Música Prefere recomeçar, atrás com Bial, tem espaço, armou o chute, prefere o passe no Barbosinha, chega pra cima dele o Salsales, puxou pro meio o Barbosa, deu o passe, vai marcar o gol, Campagril! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Copagril, Biel! A linda troca de passes do time de Marechal, Cândido Rondon, o passe do Biel, o Bael deu no Barbosinha, puxou pro meio, achou livre o Biel, Biel de perna direita mandando pro fundo da rede, sai na frente o Marechal Rondon Adolfo, jogando com Pedro Rei, passe no Sinuê, recuperou a Copagril, 2 contra 1, vai marcar o gol, Bruno Petrichante, GOOOOOOOL! 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 Da Copagril, o Xande! Muita reclamação do Marechal, o arbitragem mandou o lance seguir, queria uma falta pelo meio, a Copagril partiu no 2 contra 1, a bola foi rolada pro Xande, o Xande bateu, bateu ainda na marcação do goleiro, Tifante, mas ela foi pro fundo da rede, vem com o pintinho, vem pro ataque o Marechal, vai criando oportunidades, Pedro Rei, Pedro Rei pra Guina, bola no pintinho, finalizou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Marechal, Alexandre Pintinho, recuperação da jogada pra você, bola no Guina, Guina deu passe no pintinho, chegou andando de canhota, vencendo o goleiro Renan, mandando pro fundo da rede, desconta a equipe do Marechal, com o Alexandre Pintinho, é o nome do gol, bante pra Pedro Rei, no meio, é no fuso, passe por cobertura no Pedro Rei, ele consegue o domínio, tem espaço, bate cruzado, o Sinuê vai marcar o gol! GOOOOOOOL! 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 Gol o Marechal! Sinuê no passe no Pedro Rei, ele matou no peito, puxou pro meio, o Sinuê de pé na direita, mandou na saída do Renan pro fundo da rede, empatado o jogo, 2 a 2 no placar Adolfo! Barbalzinha vai pra individual, se ele dá o passe no meio, ela chega livre pra Suelton, vai marcar o gol, Suelton! GOOOOOOOL! Da Copa Gril, Suelton! Na jogada do Barbalzinha, partiu no contra-ataque, ganhando a marcação, deu passe no meio pra Suelton, bateu no canto alto esquerdo do ângulo do goleiro de Fante, vai pra rede a Copa Gril, atuando com 1 a menos, marca o gol de número 3! Às vezes uma falta marcada no lateral, começa a ficar complicado, tem porque falta uns 3 minutos, olha o Marechal! Vem com bateria pro ataque, vai marcar o gol, o Marechal passe é no Pedro Rei! GOOOOOOOL! 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 Do Marechal, Pedro Rei! Rei no contra-ataque, bateria ganhou a jogada do Villián, deu passe no Pedro Rei! O Sol Sales entregou pra ele, ele chegou batendo de perna, canota pro fundo da rede, empatada a partida! Devolve no bateria! Sol Sales, marcação da Copa Gril, fecha em 2 pra cima dele, o passe chega no fundo pra Pedro Rei, o passe é no Renafuso! GOOOOOOOL! 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 Do Marreco! Renan Fuso! Linda jogada, passe no fundo, bola no meio, o Renan Fuso no carrinho, manda de perna à direita, à direita do goleiro Renan, mandando pro fundo da rede, marca o quarto, vira, vira no Pacano! Passa a ficar na frente o Marreco! Prega no Jabá, foi pra individual, perdeu, Pedro Rei bateu, vai marcar o quinto, GOOOOOOOL! Do Marreco! Do Marreco! O Jabá foi pra individual, a marcação venceu, bateu pro gol, marca o quinto Marreco Adolfo! E a explosão de emoção no ginásio Arrugão, a torcida vibra muito, é o quinto gol do Marreco, faltando um minuto! 30 segundos, Barrel, Biel, Jabá, passe no Villian, bateu cruzado! GOOOOOOOL! Da Copa Gril! Villian, o passe chegou no Eduardo Jabal, deu passe no fundo, bateu pra dentro da área, houve desvio na marcação, foi pro fundo da rede! GOOOOOOOL!